Ninguém tá salvo, todo mundo tá relendo que nunca foi lido Tá na caras, tá na capa da revista É qualquer nota, uma nota preta Paginas em branco, fotos coloridas Qualquer rota, rotatividade Qualquer coisa que se mova é um alto Ninguém tá salvo, um disparo E eu quero ouvir o planeta O papai é pobre, o papai é pobre O papai não for pra ninguém O papai levou um tiro a queima a roubar O papai não for pra ninguém Uma palavra na tua camiseta O planeta na tua cama Uma palavra escrita lápis Eternidades da semana Qualquer coisa quase nova Qualquer coisa que se mova é um alto E ninguém tá salvo O papai é pobre, o papai é pobre O papai não for pra ninguém O papai levou um tiro a queima a roubar O papai não for pra ninguém Eternidade da sala Populista forte é uma bomba pra turista Mas afinal o que é rock'n'roll Os sacos do John ao olhar do pôr E o Papa é forte, o Papa é forte O Pop não for pra ninguém O Papa levou um tiro a quem vou roubar O Pop não for pra ninguém Eu não vim até aqui pra desistir agora Entendo você, se você quiser ir embora Não vai ser a primeira vez Nas últimas 24 horas Mas eu não vim até aqui Pra desistir agora Minhas raízes estão no ar Minha casa é qualquer lugar Se depender de mim Eu vou até o fim Voando sem instrumentos Ao sabor do vento Se depender de mim Eu vou até o fim Eu não vim até aqui Pra desistir agora Entendo você Se você quiser ir embora Não vai ser a primeira vez Nas últimas 24 horas A ilha não se curva a noite A ilha não se curva a noite adentro Vida fora Toda vida Toda vida o dia inteiro Não seria exagero Se depender de mim Eu vou até o fim Para a célula Todo fio de cabelo Falando assim Falando assim Para esse exagero Mas se depender de mim Eu vou até o fim Eu vou até o fim Eu vou até o fim Eu não vim até aqui Pra desistir agora Eu não vim até aqui Pra desistir agora Obrigado Obrigado Eu me lembro muito bem Como se fosse amanhã Como se fosse amanhã O sol nascendo sem saber O que iria iluminar Eu abri meu coração Como se fosse um motor E na hora de voltar Sobravam peças pelo chão Mesmo assim Eu fui a lutar Eu quis pagar pra ver Aonde leva essa loucura Qual é a lógica do sistema Onde estavam as armas químicas O que diziam os poemas Afinal de contas Afinal de contas O que nos trouxe até aqui Medo ou coragem Talvez nenhum dos dois Só pro vento O carro passa pela praça Isso aí já foi Já foi Por acaso eu fui a lutar Eu quis pagar pra ver Aonde leva essa loucura Qual é a lógica do sistema Onde estavam as armas químicas E o que diziam os poemas O tempo nos faz esquecer O que nos trouxe até aqui Mas eu lembro muito bem Como se fosse amanhã Quem prometeu descanso e paz Pra depois dos comerciais E quem ficou pedindo mais Armas químicas e poemas Armas químicas e poemas Armas químicas e poemas Trai a noite sobre a minha indecisão Minha decisão Sobrevou o inferno minha timidez Um telefonema bastaria Passaria limpo a vida inteira Cai a noite sem explicação Sem fazer a ligação Na hora da canção que eles dizem, baby Eu não soube o que dizer A vida real Esperou chegar a hora certa Por acreditar que ela viria Deixei no ar a porta aberta No final de cada dia Cai a noite em doce e escuridão De madura vai ao chão Na hora da canção que eles dizem, baby Eu não soube o que dizer Na hora da canção que eles dizem, baby Eu não soube o que dizer A vida real A vida real Como é que é troca de tal? Na hora da canção que eles dizem, baby Eu não soube o que dizer Na hora da canção que eles dizem, samba Eu não soube o que dizer Eu não soube o que dizer Na hora da canção que eles dizem, baby Na hora da canção que eles dizem, baby Eu não soube o que dizer Eu não soube o que dizer A vida real O que dizer O que dizer A CIDADE NO BRASIL 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 NA CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje os ventos do destino Começaram a soprar Nosso tempo de menino Foi ficando para trás Com a força de um moinho E trabalha devagar Vai buscar o teu caminho Nunca olha para trás Hoje o tempo voa nas asas de um avião Sobrevoa os cantos da destruição É o mensageiro das almas dos que virão ao mim Depois de nós Hoje o céu está fechado Vem chegando o temporal Nuvens negras do passado Delirante flor do mal Cometemos o pecado De não saber perdoar Sempre olhando para o mesmo lado Feito estátuas de sal E hoje o tempo escorre nos dedos da nossa mão Ele não devolve o tempo Ele não devolve o tempo O tempo do lembrão É o mensageiro das almas dos que virão ao mim Depois de nós Depois de nós É o mensageiro das almas dos que virão ao mim Na terra do alto dos montes Florestas do norte Cidades do sul Meninos Meninos A estrela do menino Jesus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, Lady Cheney, yesterday Cantava vivas a liberdade Mais uma carta sem esperar Da sua guitarra, o sepado Fora chamado na América Stop, um rolling roll Stop, bombindo o som Mandado foi ao Vietnam Do Tyrone Redmond É um garoto que como ele A espírita morreu em estar Tirava o mundo, mas acabou Fazendo a guerra do veneno Cabelos longos, a luz a mais Ele não toca a sua guitarra Sim, um instrumento que sempre dá A mesma porta Não tem amigos, não tem garotas Só gente morta cair no chão Ao seu país, não voltará Pois está morto e aqui na escola Com o rosto, está com o brilho Faz o meu coração, não há Mais duas medalhas Agora vou pro você Tchau, tchau, tchau Música Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Eu que falei nem pensar Agora eu me arrependo Roendo as unhas Frágeis testemunhas De um crime sem perdão Mas eu falei nem pensar Coração na mão Como o refrão de um bolero Fui sincero com o não se pode ser E um erro assim tão vulgar Nos persegue a noite inteira E quando acaba por perder Ele consegue nos achar Num bar Com um vinho barato Um cigarro, um chinzeiro E uma cara embriagada No espelho do banheiro Teus lábis só Lábis então E atrai os meus instintos Mais capim O teu olhar Sempre me engana Eu entro sempre Termina com a dança de cigão É, mas fui eu Falei nem pensar E agora me arrependo Roendo as unhas Frágeis testemunhas De um crime sem perdão Mas eu falei nem pensar Coração na mão Como o refrão de um bolero Eu fui sincero Eu fui sincero Meus lábis só Lábis então Que atrai os meus instintos Mas só que O teu olhar Sempre me engana É o fim do mundo Todo dia da semana Teus lábis são Lábidos E atrai os meus instintos Mais sacanas E o teu olhar Sempre me engana É o fim do mundo Todo dia da semana Obrigado A canção nova agora Essa se chama Outras Frequências Seria mais fácil Fazer como todo mundo faz O caminho mais curto Produto que rende mais Seria mais fácil Fazer como todo mundo faz O sentido certeiro Modelo que vende mais Mas nós Dançamos no silencio Choramos no carnaval Não vemos graça Nas gracinhas da TV Morremos de rir No horário eleitoral Seria mais fácil Seria mais fácil Fazer como todo mundo faz Sem sair do sofá Deixar Deixar a Ferrari Deixar a Ferrari pra trás Mas é ainda mais fácil Como todo mundo pensa Que faz O milésimo gol Sentado na mesa de um bar Mas nós Vibramos em outra frequência Nós sabemos que não é bem assim Se fosse fácil Achar o caminho das pedras Tantas pedras no caminho Não seria ruim Mas nós Vibramos em outra frequência Sabemos que não é bem assim Sabemos que não é bem assim Se fosse fácil Achar o caminho das pedras Tantas pedras no caminho Não seria ruim Tantas pedras no caminho 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 Ei, mãe, eu tenho uma guitarra elétrica Durante muito tempo se foi tudo que eu queria ter Mas, ei, mãe, alguma coisa ficou pra trás Antigamente eu sabia exatamente o que fazer Ei, mãe, tem uns amigos viajando comigo Eles são legais, além do mar, não tem nem saber Que agora lá fora o mundo todo é uma liga Há milhas e milhas de qualquer lugar Essa terra é de juventude Que tratou vidas por diamantes A juventude é uma banca No próprio papel de refrigerante Ei, mãe, eu já não esqueço a cabeça Durante muito tempo isso era só o que eu podia Isso era só o que eu queria fazer Mas, ei, mãe, por mais que a gente cresça Há sempre alguma coisa que a gente não consegue entender Por isso, mãe, só me acorda quando o sol tivesse posto É que eu Não quero ver meu rosto antes de anoitecer Pois agora lá fora Tudo é uma liga Tudo é uma liga Amigas e milhas 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 Nessa terra de gigante Eu sei, já ouvimos tudo isso antes A juventude é uma banda É uma propaganda de refrigerante Mega, ultra, intermicro, baixas calorias Kilowatt Gigabytes Traço de audiência Tração nas quatro rodas O que faço com esses números? O que faço com esses números? Traço de audiência E nessa terra de gigante Eu sei, já ouvimos tudo, tudo isso antes A juventude é uma banda Não é propaganda de refrigerante É irmão É irmão Não vejo nada, o que eu vejo não me agrada Não ouço nada, o que eu ouço não diz nada Perdi a conta das pérolas e porcos Que eu cruzei pela estrada Estou ligado, acaba tudo o que acaba de acontecer Propaganda é a alma do negócio No nosso peito bate um álcool muito fácil Mira laser, mira gente de consumo Letras e litros de pasteleria Estou ligado, acaba tudo o que eles têm pra oferecer O céu é só uma promessa Eu tenho pressa, vamos nessa direção Atrás do sol que desaqueça Minha cabeça não aguenta mais O céu é só uma promessa Eu tenho pressa, vamos nessa direção Atrás do sol que desaqueça Minha cabeça não aguenta mais Eu te encontraste de mãos vazias Eu te encontrei na contramão Na hora exata, na encruzilhada Na highway da super informação Nós estamos tão ligados Já não temos o que temer É com você O céu é só uma promessa Eu tenho pressa, vamos nessa direção Atrás do sol que desaqueça Minha cabeça não aguenta mais O céu é só uma promessa Eu tenho pressa, vamos nessa direção Atrás do sol que desaqueça Minha cabeça não aguenta mais O céu é só uma promessa Eu tenho pressa, vamos nessa direção O céu é só uma promessa Eu tenho pressa, vamos nessa direção Eu tenho pressa, vamos nessa direção O preço que se paga às vezes é alto demais É alta madrugada, já é tarde demais Pra pedir perdão, pra fingir que não foi mal Uma luz se apaga no prédio em frente ao meu Sempre em frente foi o conselho que ela me deu Sem me avisar que iria ficar pra trás E agora eu pago meus pecados por ter acreditado Que só se vive uma vez Eu pago meus pecados por ter acreditado Que só se vive uma vez Pensei que era verdade, mas na verdade eram as graus da atriz A atriz O preço que se paga às vezes é alto demais É alta madrugada, já é tarde demais Mais uma luz se apaga no prédio em frente ao meu É a última janela iluminada Nada, nada de anormal Amanhã ela vai voltar E quanto isso eu pago meus pecados por ter acreditado Que só se vive uma vez Eu pago meus pecados por ter acreditado Eu pago meus pecados por ter acreditado Que só se vive uma vez Pensei que era liberdade, mas na verdade me enganei outra vez 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 E agora eu pago meus pecados por ter acreditado Que só se vive uma vez Eu pago meus pecados por ter acreditado Que só se vive uma vez Eu pago meus pecados por ter acreditado Eu pago meus pecados por ter acreditado Que só se vive uma vez Que só se vive uma vez Pensei que era liberdade Mas na verdade era só solidão 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 Amém. 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 E a minha vida é tão confusa quanto a América Central E por isso não me acuse de ser irracional Escute, garota, façamos um trato, vocês ligam o telefone se eu ficar um pé no saco Cento e dez, cento e vinte, cento e sessenta Só pra ver até quando o amor aguenta Na boca de Deus um beijo, um chiclete menta E a sombra do sorriso que eu deixei No mar das curvas da raiva E a sombra do sorriso que eu deixei Entre um rosto e um retrato O real e o abstrato Entre a loucura e a lucidez Entre o uniforme e a nudez Entre o fim do mundo e o fim do mês Entre a verdade e o rock inglês Entre os outros e vocês Eu me sinto estrangeiro Passageiro de algum trão Que não passa por aqui E que não passa de ilusão Entre mortos e feridos Entre gritos e gemidos A mentira e a verdade A solidão e a cidade Entre um copo e outro Da mesma bebida E entre tantos corpos Com a mesma ferida Eu me sinto estrangeiro Eu me sinto estrangeiro Passageiro de algum trem Eu me sinto estrangeiro Que não passa por aqui E que não passa de ilusão Entre a minha boca Entre a minha boca e a tua Há tanto tempo Há tantos corpos Mas eu nunca sei Em que ano nós estamos Em que ano nós estamos E eu me sinto estrangeiro Passageiro de algum trem Que não passa por aqui E que não passa de ilusão Que não passa por aqui Que não passa por aqui E que não passa de ilusão Que não passa por aqui Valeu planeta, muito obrigado Boa noite pra vocês Engenheiros do Havaí Valeu galera, valeu engenheiros